Olá, boa tarde. Campanhas de vacinação contra o sarampo e a influência são prorrogadas até o dia 15 de junho. Com a proximidade da Copa, cresce a procura por televisores no comércio de Manaus. Convênio entre UFAM e Secretaria do Meio Ambiente fortalece o monitoramento do salwim de coleira. E você vai saber como foi o primeiro contato de estudantes da rede pública com o teatro, em projeto da Universidade do Estado do Amazonas. É agora no Repórter Amazonas. Responsável pelo serviço de investigações no sistema de segurança, a Secretaria de Inteligência é atualmente parte fundamental no suporte técnico e operacional da segurança pública no Estado. Entre os resultados obtidos está a apreensão de mais de uma tonelada de drogas somente nos quatro primeiros meses deste ano. O trabalho da CEAI é investigar e coletar informações para órgãos como a Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros e dar suporte efetivo para as ações de segurança pública. O Amazonas é uma das principais vias de escoamento de drogas por conta da proximidade com os países produtores de entorpecentes. Por isso, o trabalho da inteligência é fundamental. Somente nos primeiros quatro meses de 2018, uma tonelada e 200 quilos de drogas em operações desencadeadas pela Secretaria de Inteligência foram apreendidas. A gente identifica quais são os cartéis, quando se trata de cartéis, quais são as organizações criminosas, que a gente chama de ORCRINs, que estão atuando no Estado do Amazonas. Fazemos o mapeamento de todas essas organizações criminosas e isso é repassado tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Responsável ainda pelo 181, o DISC Denúncia, a CEAI também repassa as denúncias recebidas pelo serviço para que a Polícia responda a demanda da população. Atualmente, o 181 trabalha 24 horas. Outro avanço conquistado pela Secretaria foi a instalação de uma base fluvial. Na Marina, uma base fluvial, onde contamos com quatro embarcações, embarcações com capacidade operacional muito grande e a base também naval com capacidade de rodar qualquer operação com todo o equipamento de inteligência que contamos aqui. E na sede da CEAI, conta-se nessa base. Então, fica muito mais fácil dos agentes atuarem nas áreas ribeirinhas que também sofrem muito com essa criminalidade crescente. Só lembrando que o 181 é um canal para denúncias e o 190 para casos de emergência. E a Polícia Civil do Amazonas cumpriu mandados de busca e apreensão em toda Manaus na operação Desmonte Legal. As ações começaram hoje para fiscalizar oficinas mecânicas e sucatas que recebem veículos roubados na capital. Quem tem os detalhes é Ibrahim Ossami. Boa tarde para você que assiste ao repórter Amazonas. E exatamente, essa operação da Polícia Civil apreende veículos roubados e furtados, além de orientar proprietários de oficinas e borracharias sobre as consequências do desmanche ilegal desses veículos. Sobre isso, a gente conversa agora com o titular da especializada em roubos e furtos de veículos, delegado Rafael Aleman, delegado, quantos mandados de busca e apreensão já foram cumpridos? Sim, nessa primeira fase da operação foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em oficinas, em sucatas, em desmanches na cidade de Manaus. Essa operação continuará, a gente fará novos levantamentos, a cerca de novos locais que indiquem que sejam desmontados ou desmanchados os carros ilegalmente para que seja continuado, para que seja uma operação pedagógica, fiscalizatória da Polícia Civil, para que nós consigamos evitar que esses locais receptem esses veículos roubados e furtados para que reduza em si a prática desse crime na cidade de Manaus. Agora a operação começou na Zona Norte, deve seguir todas as zonas? Sim, a gente vai continuar, é uma determinação do delegado geral, serão feitos novos levantamentos para que toda a cidade, para que todo o local dessa espécie seja cientificado, notificado das consequências jurídicas de receber carro roubado e furtado nesse estabelecimento. Delegado, muito obrigado pelas informações. Ibrahim Ossami para o Repórter Amazonas. E há poucos dias para o início da Copa do Mundo, os consumidores querem mais qualidade nas imagens e com isso cresce a venda de televisores em Manaus. Os amazonenses querem mesmo assistir aos jogos da Copa do Mundo numa televisão nova. Neste shopping na zona norte da cidade, a procura por televisores triplicou. E ainda está acontecendo um feirão com facilidades de compra de TVs de várias marcas. Em claro, todos os cartões de crédito, né, 10 vezes sem juros, até 5 vezes, então facilitamos e muito. Zelina trouxe a vizinha que está querendo trocar o televisor velho por este. E ela ainda pretende ajudar a pesquisar e parcelar o valor no cartão. O preço dela está muito bom, mas aí estamos vendo ainda como é que vai ficar, né, para ela, para a minha vizinha, né, em casa eu tenho uma grande, é para a minha vizinha. Ela está doidinha querendo, eu vou fazer isso por ela. E faltando poucos dias para a Copa do Mundo, não é que a Sheila decidiu levar a TV? Está chegando a Copa? Vê se a gente assiste um pouquinho. Vai levar? Sim, acho que sim. Primeira mulher a assumir o consulado do Japão em Manaus foi apresentada na noite desta terça-feira. Itomi Sekiguchi destacou as relações diplomáticas entre Brasil e Japão e ressaltou a valorização da cultura japonesa no Amazonas. A consul do Japão é graduada em Letras pela Universidade de São Paulo. Em 1990, ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão e foi oficial da divisão de estrangeiros do Departamento de Assuntos Consulares. Também atuou na divisão do Departamento da América Latina e em 2006 se tornou consul-geral do Japão em Belém, no Pará, e ainda no Rio de Janeiro. Neste ano, assumiu a função consulado do Japão no Amazonas, sendo a primeira mulher a atuar como consul em Manaus. Ela destacou a experiência de viver na região amazônica e os avanços no processo de relacionamento diplomático a partir do Amazonas. O desenvolvimento da Amazônia, todos têm alto conceito à imigração japonesa. E os brasileiros que acolhem tão bem os japoneses, não só os japoneses, né? Os brasileiros acolhem bem todas as nacionalidades, todas as culturas. Mas nós, japoneses, somos muito gratos por isso. A chegada da nova consul, sem dúvida alguma, repleta de grandiosos e importantes significados. Uma mulher à frente do consulado, cheia de brilhantes ideias, com uma simpatia ímpar, né? Que a gente percebe em qualquer conversação com ela. E tenho certeza que vai ser mais um passo e um futuro promissor nessa parceria histórica entre o Amazonas e o Japão. No próximo bloco, profissionais de saúde do interior recebem treinamento em urgência e emergência em obstetrícia. É depois do intervalo. Música E amanhã vai faltar água em vários pontos da cidade. A repórter Thais Magalhães tem os detalhes. Olá, boa tarde. Segundo a Manaus Ambiental, a interrupção é por conta de uma manutenção programada na rede adutora de água tratada. Os trabalhos estão previstos para começarem a partir das 22 horas de quinta-feira, com término para 5 horas da manhã de sexta-feira. Bairro e de todas as zonas da cidade terão o serviço interrompido. Por isso, a Manaus Ambiental pede para que os clientes economizem água. Thais Magalhães para o repórter Amazonas. Sem atingir as metas de prevenção, campanhas de vacinação contra o sarampo e a influenza foram prorrogadas até o dia 15 de junho em Manaus. A continuidade das imunizações atende a uma determinação do Ministério da Saúde, válida para todo o Brasil. O João e a Lia vieram tomar a vacina contra o sarampo. A mãe das crianças se apressou para imunizar os filhos depois que soube do aumento dos casos da doença no Amazonas. Quando a gente percebe que o governo tem a preocupação de disponibilizar para as pessoas esse tipo de campanha, acho importante aderir. No dia 14 de abril, iniciou a campanha de prevenção ao sarampo em Manaus e a campanha nacional de vacina contra o vírus influenza começou em 23 de abril. As metas de imunização ainda não foram cumpridas em todo o país. Em Manaus, 55% do público-alvo da influenza se vacinaram, enquanto 76% já tomaram a vacina contra o sarampo. Mas ainda restam mais de 108 mil pessoas a serem imunizadas nas duas campanhas. As metas ainda continuam baixas, principalmente em crianças e gestantes que não estão procurando as unidades de saúde. Com a prorrogação do prazo para o dia 15 de junho, a intenção é alcançar todos que ainda precisam se prevenir. A vacina está disponível para crianças de 6 meses a 4 anos, para as gestantes, para as mulheres que tiveram bebê até 45 dias, trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos e mais, e também os nossos professores, tanto da rede pública quanto da rede particular. E ela também é ofertada para aquele grupo que apresenta alguma doença crônica. Na capital, 183 salas de vacina em todas as zonas da cidade oferecem a imunização contra o sarampo e a gripe influenza. Profissionais que atuam na área de obstetrícia no interior do estado estão recebendo em Manaus treinamento teórico e prático para atendimentos em urgência e emergência na hora dos partos. Com o objetivo de aumentar a segurança de mães na hora do parto nos hospitais do interior, a Suzane está treinando médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar nos procedimentos de urgência e emergência em casos de complicações. As três turmas com 40 participantes têm aulas teóricas e práticas na área de suporte básico em vida. Nesse curso, eles estão aprendendo a fazer uma reanimação cardiopulmonar e fazer compressão, ventilação, para poder salvar a vida da gestante se caso necessário ela tiver algum colapso, uma prada cardíaca dentro do ambiente hospitalar. Para este médico pediatra que atua no município de Novaripuanã, o treinamento é fundamental para que as equipes do interior saibam como agir rapidamente nas primeiras horas de risco. É um treinamento, um suporte básico de vida, que vai nos auxiliar muito no interior. A gente vai ter uma base, tanto para operar o interior, o uso desses equipamentos pode salvar vidas, que é a nossa principal atividade. Nesta quarta-feira, o treinamento prático foi realizado no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. As aulas teóricas contam com a parceria do CETAM, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Cada município enviou dois profissionais para participar, um médico e um enfermeiro. As aulas seguem até o dia 20 de junho. E o Manaus Futebol Clube treinou nesta terça-feira para o jogo que acontece neste fim de semana, pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão. O jogo será no sábado, às 5 da tarde, na Colina, contra o Santos do Amapá. Equipe e comissão técnica do Manaus chegaram de Macapá na segunda. Por isso, a atividade física só ocorreu na terça-feira. Os jogadores participaram de um treino regenerativo. Segundo o preparador físico do Manaus Futebol Clube, Rogério Melo, a atividade é fundamental na recuperação dos atletas. Visando o jogo de sábado, que tem a semana longa aí. Nós fizemos dois períodos hoje. Amanhã vamos fazer um, intercalar com dois na quinta-feira. Para sábado está todo mundo afiado aí para conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. O treino foi rápido. Durou pouco mais de uma hora. Os jogadores de linha fizeram pique curtos e corridas longas, tudo controlado pelo preparador físico. Após as atividades, o atacante Nena, artilheiro do Gavião do Norte na Série D, com quatro gols, fez uma sessão com gelo para recuperar um entorce no joelho, mas sem nenhuma gravidade. Esse tipo de ação é para recuperar o atacante. Nena mantém o foco no jogo do próximo sábado contra o Santos do Amapá. Esperamos fazer um excelente jogo, possamos fazer o nosso resultado, que é a vitória, e vir com essa classificação no mata-mata. E os gols vão continuar acontecendo? Se Deus quiser. Acho que o atacante vive de gols. Espero que nesse sábado eu esteja abençoado para fazer o gol e dar alegria à torcida. Aderbao Ulana, técnico do Manaus, sabe da importância do jogo de sábado. Caso contrário, a eliminação pode ser desastrosa. A gente tem que ter tranquilidade para jogar, cara. Se o torcedor for para nos ajudar, melhor ainda, se tiver muita gente. Se não tiver, a gente tem que jogar da mesma forma. Nós temos um propósito, um objetivo a ser cumprido, que é uma classificação. Porque eu acho que se nenhum time desse ano classificar para uma série melhor dentro do campeonato brasileiro, o nosso futebol pode fechar as portas. Confira agora a previsão do tempo para quinta-feira em Manaus. Para quinta-feira, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Veja a seguir, o EA apresenta o teatro a estudantes da Rede Pública de Ensino. É só um instante. Manaus ganha área de proteção ambiental para o salwim de coleira. A espécie é encontrada apenas na região metropolitana da capital amazonense. A medida é uma estratégia nacional para garantir a sobrevivência da espécie. O salwim de coleira, ou salwim de Manaus, é o último macaco de pequeno porte da região. Ele é encontrado em uma extensão que vai de Manaus até Itacoatiara, uma área de aproximadamente 40 quilômetros ao norte da capital. O salwim é o símbolo da nossa campanha, porque ele é o símbolo do nosso parque e porque também é muito frequente a presença dele em todas essas franjas de floresta que vão passar agora a se unir, não fisicamente, mas através dos trabalhos que nós estamos fazendo nesse projeto ecológico de alto alcance. Com a criação da APA Salwim de Manaus, a área é integrada ao Plano de Ação Nacional de Conservação do Salwim de Coleira, uma estratégia nacional para garantir a sobrevivência da espécie. Com esse processo da APA, a gente está dando um grande passo para a preservação dessa espécie. Com a medida, aumenta para aproximadamente 10 milhões de metros quadrados a área de proteção ambiental da cidade, com um mosaico de áreas protegidas que inclui o Parque Municipal do Mindu, o Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, o Parque Estadual Samaúma e a Reserva Adolfo Duque. O salwim de coleira é considerado criticamente ameaçado. Isso é o último estágio de categoria antes da espécie extinta na natureza. Às vezes a gente pode ter a impressão de que ainda tem bastante salwim, mas o que a gente tem visto é que geração após geração, o número de salwins vem caindo, e caindo muito. Também foi feito o lançamento do edital de concurso da Prefeitura de Manaus para a escolha do nome e da identidade visual do salwim de Manaus, que desde 2005 é o mascote da cidade. O prêmio para o ganhador será de 10 mil reais. E em mais uma iniciativa para a preservação do salwim de coleira e em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Universidade Federal do Amazonas e a Secretaria de Infraestrutura assinaram um convênio para monitoramento da espécie e recuperação de áreas degradadas do Parque Estadual Samaúma, onde atualmente está concentrado o maior número de primatas da espécie. O parque fica no bairro Cidade Nova 1, na zona norte de Manaus, e possui quase 53 hectares de fragmento florestal urbano. O local serve de abrigo para uma espécie que corre risco de extinção, o salwim de coleira. Com o objetivo de minimizar os impactos das obras das avenidas, das torres e das flores que passam pela área de preservação, a CEINFRA e a UFAM assinaram um convênio para monitorar o primata. Vai haver passarelas que vão ser construídas e a parte na área ambiental da UFAM vai fazer esse monitoramento. Isso é muito importante, porque eu acho que todo desenvolvimento tem que vir com a consciência do meio ambiente. E nós do Estado, através da CEINFRA, através da Secretaria de Meio Ambiente, possibilitamos a integração com o governo para que nós possamos monitorar os grupos, monitorar a ação desses animais, os seus habitats, os seus costumes, e restaurar esse parque para que eles possam se apropriar melhor dessa reserva de flora. Além do monitoramento, a UFAM vai fazer a recuperação de fragmentos florestais de passagens da fauna das áreas degradadas do parque. A ideia é que a gente saiba por onde eles estão passando para a gente colocar no local correto, para que venha a ser usado pelos animais, evitando atropelamento. E a outra etapa que é mais prolongada e talvez até mais complicada é que é a recuperação de áreas degradadas. A gente vai ter vários locais dentro do parque que tem uma degradação desde extremamente severa. Até essas áreas mais degradadas é que é mais complicado. Essas áreas foram degradadas há 30 anos, na época da construção da Cidade Nova. Para fechar o evento, foram plantadas mudas de árvores no Parque Sumauma. E pela trilha existem placas interativas para quem quer saber mais sobre as espécies que vivem no local. Uma das novidades do parque são as placas de QR Code que estão espalhadas pela trilha aqui do Parque Sumauma. E olha só, através do seu celular você tem informações técnico-científicas sobre a fauna e a flora do parque. Como características gerais da espécie, como nome, nome científico, se ele tem uso para medicinar ou não. Informações da fauna no sentido de quais são os animais presentes aqui no entorno do Sumauma. O projeto da Universidade do Estado do Amazonas apresenta o teatro para alunos da rede pública de ensino. Para muitos é o primeiro contato com o mundo das artes. O pátio do colégio virou palco para peças de teatro. Os alunos da Escola Estadual Antônio Teles de Souza, do bairro Presidente Vargas, acompanharam os bastidores do espetáculo, desde a maquiagem dos atores e puderam até participar da produção. Foi a primeira vez que a Camila viveu um dia de atriz. Eu nunca tinha feito coisa de atriz antes. Foi legal ser a Chapeuzinho Vermelho e minha amiga ser a vovózinha. No projeto, leitores de espetáculos teatrais da UEA, profissionais e estudantes de artes cênicas encenam histórias clássicas e improvisadas e interagem com a plateia. A formação de plateia é algo que o teatro e os produtores, os atores, sempre buscam para manter seus públicos, criar novos hábitos nas pessoas, nas crianças. Mais de 600 alunos de nove escolas públicas já participaram das atividades do projeto. Esta professora considera o contato com a arte importante para a formação de cidadãos mais sensíveis e criativos. A importância deste momento é aguçar o conhecimento, tornar importante a arte, a nossa arte e também a arte mundial. E, enfim, colocá-los, inseri-los nesse contexto artístico. O repórter Amazonas fica por aqui. Acompanhe os destaques da nossa programação nas redes sociais. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite.